Ah, e por falar neles, um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de... Mimir. O homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas com o tempo.